Em Melgaço, o chefe Vítor Matos esteve a preparar um jantar de harmonização da Lampreia do Rio Minho com vinho alvarim. É tudo preparado ao pormenor com cuidado e compaixão pela cozinha. Aqui vai servir-se a tradicional Lampreia do Rio Minho, confeccionada de forma inovadora. Antes de mais é preciso pensar que aqui é a Lampreia e tivemos que um bocado inspirar-nos na tradição, sem fugir-nos muito às raízes, mas claro que aqui é uma nova visão, foi assim que chamei o jantar, é ver o potencial que tem a Lampreia do Rio Minho, o que se pode fazer com ela. Pode-se desvagar, pode-se fazer alta cozinha, pode-se fazer seja o que for. Nesta altura os municípios do Valdeminho todos se juntam para promover a Lampreia e de uma forma concreta nós também nos juntamos fazendo esta diferenciação. Tivemos a ideia de chamar cá o chefe Vitor Matos para dizermos a todos que é possível realmente agarrar neste produto que tem tradição, que tem cultura, que tem um caminho feito e é possível agarrar nele e fazer um caminho diferente. E para acompanhar é o vinho alvarim de Malgaço. Começamos com os aperitivos com dois espomentes, com alvarim e com espomente e depois temos quatro. Temos um que é o opaco, que é uma mistura, tem um toquezinho de alvarim, mas também tem a vinhão e ali um bocado diferente ali, brincamos um bocado ali aos sentidos, também também acho que fez falta dentro do menu. A Lampreia desafia um bocadinho uma reinvenção do vinho verde, que foi aquilo que fizemos com o opaco. É um tinto que, tal como todos os vinhos no solheiro, tem alvarim, este também tem, não é exceção, tem 15% de alvarim e o resto é vinhão, a casta mais clássica dos vinhos verdes. E então temos um vinho tinto da colheita de 2014, que é muito elegante. Os sabores da Lampreia acabam por, também, harmonizar perfeitamente com os vinhos alvarim da Suprejão de Malgaço e o casta boa também é um dos vinhos que harmoniza muito bem com a Lampreia, quer Lampreia fumada, quer Lampreia à bordaleza ou outro tipo de Lampreia. Alvarim com alguns anos em garrafa, porque colecionam uma gastronomia de pratos mais laborados, mais consistentes, onde faz uma combinação e uma harmonia perfeita. Uma noite de degustação de sabores, mostrando que a típica Lampreia também é versátil para pratos diferentes.